Música Minhas expressões na selva de leões Acusam emoções e minha magia é gueto Se ludo com sorriso vindo do circo dos piscicos Eu sou o alvo, sou o discrimi, a mente é a tatá Do lado de cá tem que saber pisar, não é só querer chegar E crescendo só quem é, cola junto milianos no assunto Então respeito o fundamento Caminhada longa né, sempre caminhei de pé Seja que Deus quiser, mantenha fé Caminhada longa né, sempre caminhei de pé Seja que Deus quiser, assim que é Minhas expressões na selva de leões Acusam emoções e minha magia é gueto Se ludo com sorriso vindo do circo dos piscicos Eu sou o alvo, sou o discrimi, a mente é a tatá Do lado de cá tem que saber pisar, não é só querer chegar E crescendo só quem é, cola junto milianos no assunto Então respeito o fundamento Caminhada longa né, sempre caminhei de pé Seja que Deus quiser, mantenha fé Caminhada longa né, sempre caminhei de pé Seja que Deus quiser, assim que é Minhas expressões na selva de leões Caminhada longa né, sempre caminhei de pé